Olha, ontem nós estávamos no programa, na exibição do programa, já no finalzinho, não foi, Kézia? Quando nós recebemos os vídeos deste cidadão, deste homem, trabalhador, mais um trabalhador, motorista de aplicativo, sofreu um sequestro, foi, abandonaram ele no fundo do carro e ele estava gritando lá, pedindo socorro, pedindo socorro. Aí a vizinhança ouviu, conseguiram recuperar ele. Nós tivemos as informações ainda quando nós estávamos ao vivo. Os detalhes, a grande cobertura aconteceu às 18 horas no Cidade Alerta com a nossa Maricena e com o nosso repórter que está sempre em cima do lance. Você vai acompanhar comigo agora detalhes desta matéria. Olho no olho e bronca na tela. E este homem, que estamos falando dele agora, deste trabalhador, é esse cidadão, que vamos preservar o nome dele, a sua identidade. Peguei na Praia de Sinelândia, na Atalaia, em direção ao bairro Olaria. Cheguei, como de costume, quando cheguei no endereço indicado pelo aplicativo, acionei a chamada, após o passageiro ficar assim, porque eu já estava presente, vinham três rapazes, jovens, o mais velho, tem mais ou menos, se eu não me engano, nem tinha nem 30 anos. Os outros, menos de 20 anos, jovens, sem camisa, aí entraram no carro, dei boa tarde e perguntei a ele se ele estava molhado. Justamente porque estava vindo da praia, eu pensei que estava molhado. Disseram que não, que só tem que tomar a cervejinha deles. E pronto, dei a comunidade da viagem. No decorrer da viagem, a gente foi conversando, ele perguntando algumas coisas, eu fui respondendo o que ele perguntava, mas com o intuito, sim, de elevar o endereço dele e concluir a viagem. No decorrer do percurso, se encontrei com a viatura da Polícia Militar. No decorrer desse percurso, eu me senti um pouquinho mal com eles dentro do carro, porque estava cheirando a maconha. Mas, independente disso, deu um jogo de luz para a Polícia Militar, para ver se eles se identificavam, ou se eles paravam, poderiam fazer uma revista no pessoal, mas nem isso não aconteceu. Dei a condomínia da viagem, quando chegando no bairro, rolaria. Parei na porta do condomínio, em frente à câmara do condomínio, eles anunciaram o assalto. Eu não entendi o porquê, ele estava na porta do condomínio, com a câmara virada para ele, do condomínio mesmo. Foi quando ele botou a arma na minha barriga e mandou que eu fosse para trás. Os dois companheiros deles, que estavam atrás, me puxaram. Quando eu fiquei atrás, eles puxaram a minha camisa para botar no rosto, cobrir o rosto e baixar a cabeça. Foi quando um deles disse, verifica se esse cabelo não é polícia. Verifique nele. Aí o outro colega dele, que estava do lado, empurrou a outra arma na minha barriga e o outro começou a me revistar. Pela cintura, passou a mão na cintura, passou a mão nas pernas. Quando chegou nas pernas, encontrou meus documentos. Como justamente por causa desses assaltos, estou colocando meus documentos na meia junto ao sapato. Aí foi quando ele encontrou meus documentos e levou. Quando ele encontrou o documento, verificou se esse cabelo está armado. Eu acho que esse cara é a polícia. Preste atenção, preste atenção. Aí os colegas dizem, não, não é polícia não, não é polícia não. Vamos embora. Chegou mais à frente, eu de cabeça baixa. Eu acho que ele encontrou uma rua deserta. Foi quando aí que ele falou, joga ele para trás, joga ele para a bala. Aí os dois me puxaram, me jogaram dentro da mala e saírem disparados pelas ruas do bairro Olaria. No decorrer do percurso, eles dizem que estava fazendo um assalto para matar um rival deles. Eu não sei se era verdade ou se era mentira, certo? Mas quando eu comecei a orar, comecei a orar e quando de repente o pneu estourou. Foi aí que eles pararam o carro. Pararam o carro, desceram. Quando eles bateram as portas, quando eu aguardei ver se ele voltava para dentro do carro, como não voltou e desligou o motor do carro, eu comecei a gritar dentro da mala do carro, pedindo para o socorro, para que alguém que passasse a lei visse a situação. E eu digo a você, Marcos Couto, se não fosse Deus, eu estaria morto. Que relato dramático, hein, Coronel Maurício Chunes. Momentos de terror este cidadão viveu, este profissional, este pai de família. Primeiro Deus, como ele colocou. Primeiro Deus. Agora, o furo do pneu, Coronel, pela dinâmica do crime, salvou a vida deste homem. Exatamente. É o que a gente comentava, né, Cláudio, aqui, enquanto a matéria era uma situação que, não resta a menor dúvida, somente Deus, né, para fazer com que ocorresse esse pneu de ser furado e o que poderia acontecer mais, Cláudio. Não sabemos, né, é inevitável. Mas que na grande maioria o que a gente tem observado nesse tipo de assalto, desse tipo de roubo, é que estão matando os profissionais na área do transporte, né, seja transporte de aplicativos, taxistas, mas que, infelizmente, eles tiram a vida desses indivíduos. O que chama mais a atenção nessa situação toda, Cláudio, é que tivemos um fato recente, né, com algumas características de certa semelhança, né, dois indivíduos, três indivíduos, né, que precisamos verificar se há ou não uma correlação, até porque os profissionais da área de transporte, volto a dizer, estão sofrendo de forma significativa. Este cidadão, este senhor, tem que, sem dúvida nenhuma, agradecer, porque ser retirado da mala com vida é algo que, dentro da estatística do que a gente acompanha no dia a dia, é algo diferente, né, graças a Deus, esse cidadão foi preservado a vida dele. Precisamos, mais do que nunca, reavaliarmos a situação dos transportes públicos, em todas as situações, Cláudio. Precisamos ter mecanismos para que eles possam avisar a polícia durante, passando com uma viatura, precisa-se retornar às operações que existiam no passado, a operação taxista, que era realizada a abordagem a veículos quando saíam de Aracaju ou quando estavam transportando pelas rodovias. Então, precisamos retornar. São essas fórmulas antigas que resolveram, na época, esse problema da violência. O porquê não retornarmos com essas situações? O porquê não se focarmos a essas situações? Identificação facial, identificação de placas, para que a gente possa ter uma segurança para a população, Cláudio. É absurdamente a gente discutir sobre segurança pública quando é um dos itens da Constituição Federal. Nós estamos repetindo assuntos aqui que, diariamente, toda a população sabe. É obrigação do Estado prover segurança, prover saúde, prover educação. São milhões e milhões de reais que são colocados à disposição para esse investimento. Aonde estão esse dinheiro? Aonde estão as viaturas que foram retiradas da Polícia Militar? Aonde estão os equipamentos? Aonde está a tecnologia? O que vem ocorrendo com o Estado de Sergipe, Cláudio? Ô, Kézia, eu desculpe, Coronel Maurício Jones, eu estava pensando alto aqui, desculpe. Vamos levantar qual é o orçamento aí da segurança pública do Estado de Sergipe? Bora. Isso é público, né? Isso deve estar lá. Isso é público. Vamos levantar qual é o orçamento da segurança. Porque o que esses profissionais estão sofrendo parece ser algo direcionado, Coronel. Não é aleatório. Não pode ser aleatório. Há um ataque sistemático. Semana passada nós mostramos um profissional cidadão que morreu arrastado pelo cinto de segurança. Agora nós temos um outro ataque. Tem aquele caso lá do ano passado do motorista de aplicativo que o corpo foi encontrado lá na praia, ali no quebra-mar. Isso. Nas pedras ali da coroa do meio. E até hoje nós não temos uma solução. Então, estes profissionais estão vulneráveis. Estão à mercê da bandidagem. Esta é a realidade. E esse limite, Cláudio, vamos recordar um pouco mais e falar quantos policiais, civis e militares, perderam a vida com essa situação. Então, essa situação é uma situação que, quando não se respeitam o limite existente entre a legalidade, que são os policiais realizando as suas atividades, e passam a ser vítima da violência, é algo errado no sistema de segurança pública. Não precisa ser nenhum especialista, não precisa estudar absolutamente nada. Precisa ter bom senso, compromisso com a verdade. É isso, é o que precisa ter no Estado de Sergipe, Cláudio. É o que nós defendemos no Tolerância Zero. A verdade com a verdade, sempre a verdade. Vamos lá, coronel.